De qualquer maneira, que vitória, hein? Que vitória maravilhosa em cima do São Paulo, quem estava mal bem no campeonato, estava em sétimo, né? Agora caiu. E a gente foi para a décima posição do torneio. Ótima atuação, ainda foi de virada ainda, né? O que mostra o nosso poder de reação no jogo. Dorivaldo apontado com derrota. Everton, um mês fora, nossa senhora. Mais um jogador que a gente perde. Mais uma grana, bastante dinheiro. E o Heber ficou feliz. E o Dorado jogando muita bola. É claro que a gente vai continuar falando que ele está deitando para poder dar moral para ele. Talvez do outro mundo aí o nosso querido Henrique Dorado. Vamos ver o que conversa com os olheiros agora. Vamos ver o que conversa com os olheiros. Estamos enchendo nossa lista aqui de jogadores. Hum Certo, certo, certo Certo, certo Certo, certo Não, certo, não Nani, certo Não Não Certo Certo, certo certo também certo 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 não é certo e vamos observar e tá em análise do nosso time e depois do último jogo com três gols do Rodrigo Dourado um atropelo e o Botafogo perdeu de novo e caiu se a gente tivesse não era para gente ter empatado aqui o jogo com o Botafogo cara e agora a gente teria até melhor na tabela a gente podia tá se mover até no top 5 quase sei lá top 6 sei lá o próximo jogo é contra o Beziktas jogo complicado Beziktas é o quarto tá brigando para subir aí o jogo que tá faltando aí do Boca Junos contra o Cruz Azul de novo seria bom se empatar esse jogo ou Cruz Azul vencesse e vamos esperar para ver o que vai acontecer o olhar não voltou a treinar isso é ótimo o que ataque Nossa só tem que parar Everton e é de importante né de titulares machucados tem dois jogadores machucados e como é que bezer que tá joga acho que a gente vai repetir a mesma táxi que a gente tá usando contra quem jogou contra São Paulo no começo do jogo a gente vai usar contra o Beziktas e aí 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 Trauco pede para discutir o futuro Júlio César conversa com o Trauco aí ver o que você consegue e aí eu não fui capaz de resolver ele que é um novo e que é um novo contrato e e e e deixar o Rodrigo Caetano conversar com ele o nosso auxiliar nosso diretor de futebol para ver se consegue acalmar um pouco o cara que ele tá querendo contrato e não tá errado né tá jogando no time e tem oportunidade né então é natural que ele peça que ele peça para ter mais espaço no time hoje vai ter botado o Vinícius Junior para jogar esse jogo de sub-19 vamos ver como é que vai ser porque agora o jogo com o Bezic na parte da complicado um jogo delicado a gente tá aí no final de setembro né vamos ver como é que vai ser esse esse mês aqui tá Bruno lá foi removido da lista de registro tá certo a gente tem ainda Everton vou parar rapidinho já tá de volta William Arão se recuperando da contusão risco de lesão aqui agora né todo mundo é como tal aqui ó falando que o guerreiro pode ensinar o viseu vamos ver se o guerreiro agora resolve ensinar o viseu tá difícil vamos ver se o tal que é ensinar o Sidney é isso beleza pelo menos o trau que ensinar o Sidney já é bom já é alguma coisa agora o guerreiro é que tá difícil tá difícil conversar com ele Rômulo também tá reclamando da falta de espaço no time aí o Júlio Cedro conseguiu acalmar um pouquinho o Rômulo pessoal que tá tá repetindo muito o time escolar né mas não tem muito o que fazer vamos ver vamos ver o que vai pegar agora três dias pra partida contra o Besiktas vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver ai 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 Vai ser mais jogo dessa copa gigante Oi senhora esses dias dessa copa aí fazem tudo andar bem devagar Vamos lá Ai, puxa vida Espera aí Vamos ver Os menores perdeu de novo Nossa Os menores desandou, hein O Jonas voltou a treinar Mas reuniu com os oleiros Arevalo Leque Não, sim Sim Não, sim Não, sim Não, sim 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 Sim, sim Sim, sim Não Não Acabou Avançar Ai A gente se machucando no treino Tenta pegado Nossa, olha só que interessante Não saber disso A música de abertura do jogo Ela bloqueia por direitos autorais Olha só que loucura Interessante Esse jogo tem uma música do começo Ela chama this moment Se ela tocar no vídeo Ela bloqueia O vídeo O juiz é bloqueado Posso nem saber disso Vamos seguir então A sub-19 É que também tem muita gente emprestada Então eu nem Eu nem pego no pé do pessoal E tudo mais Porque O time é bem mais fraco Em relação ao time Que poderia ser Entendeu Muitos jogadores Estão emprestados Estão jogando em várias equipes Então ele está bem desconfigurado O time Vamos lá Vamos seguir Avança Vamos lá Vamos lá E aí e aí dez e meia e faz isso que eu conto bem outro visitas mais um aí acho que por hora tá tá e tá tranquilo e tá não sei lá não tiver dependendo resultado não gosto de ficar de sair perdendo tão capaz de eu querer jogar mais vezes eu perder gosto de terminar sempre depois que a gente ganha senão não consigo parar não vamos ver que vai ser uma partida bem complicada que vai ter um desafio da case agora contra os outros caras ai 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 oi 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 então é josias eu não sei eu não sei cara se me tá uma proposta se eu deixo Flamengo eu acho que é bem capaz de fazer deixar o Flamengo e deixar por ser mandado embora olha só atrás de Madrid sete a zero pegou o real gagaço coitados cara então a princípio eu não sei não eu vou ver dependendo da situação dependendo como é que a gente tiver dar uma situação no clube da situação do clube que oferecer a proposta para a gente eu falar para jogar como defensora para a gente marcar só e a nossa tática tá certa já né tá então essa nossa tática para esse jogo contra o Bezerra depois de oculto reta Berlim que é outra partida complicada e é outra confusão para resolver tá tá empolgado nosso auxiliar aí para falar pessoal vamos lá Ai, Juli, o que foi que tá espirrando? Trauco, ó, acabou que acertou, acertaram o contrato com o Trauco, 320 mil, por quanto tempo? Nossa, por 5 anos, certo, ótimo, Everton Ribeiro, João Nazarão e o Pará estarão disponíveis para o jogo contra o Besiktas, que a gente vai precisar de muita sorte agora, agora aqui para conseguir vencer, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser o jogo, cada jogo é um jogo, tá aí o nosso time, Trauco acabou ganhando definitivamente a vaga titular aqui, Choco Ediardo também ganhou aqui que não tava, vambora, tá aqui com nossas reservas, vambora, esse é o nosso time, não tem muita opção não, quem não tá conversa, Vamos ver aqui, o time deles é bom, o Quaresma, Negredo, Thaliska, Adriano, Medel, Pepe, Timasso, também, o Tolgaio também é bom, o Oziapuco também é bom jogador, o James Lenz é bom também, é um time que vai dar trabalho, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver como é que a gente vai entrar aí nesse jogo contra o time deles, Vamos botar contra-ataque aqui, que me sabe um contra-ataque contra o time do Besiktas, ele também não pode jogar totalmente, abandonar totalmente o ataque não, a gente começa a vir no ataque, o rapaz tá vendo o cruzamento, tentativa ali, e o goleirão Fabrício, o Fabrício que é esse goleiro aqui? Não conheço, o Senna não decria não, vamos ver, tá, tá indo bem no ataque agora, vamos ver, Montes, Tocuno Everton Ribeiro, do boa marcação de tabela com o Montes, recebe de volta, só cruzar, assistiu o pé, a passiva ajeitou, na verdade a zaga do time deles é que ganhou a bola, e aí vem o James Lenz agora com o Hutchinson, Tocuno Onoza e a Puc, é o Talisca, fez a bola em cara, o Negredo tentou a finalização, foi travado ali, estanteio, para o time do Besiktas, parece, mano, a quebrança, o Lenz tentou ali, a bola foi para fora, o jogo segue até agora, tudo igual, por enquanto 0x0, tá travando aqui, né, que eu tô vendo aqui para mim, tô acompanhando aqui também com vocês, tá travando, vamos ver se, daqui a pouco vai melhorar, engraçado que tá falando que a qualidade tá boa, e o jogo tá travando aqui para vocês, agora melhorou, né, acho que alterna mesmo, depende do, depende do número, dos números de frames que tem, aqui, a finalização de Walvis, faz a defesa e fica com ela, ixi, Everton Ribeiro marcha o curso, devemos aguentá-la até o final do jogo, tá, Boa, quem ama aí, a Fá Silva, vai para cima, olé, driblou com o Diego, o Diego segura, tenta melhor a opção, escapou bem na marcação, o Diego botou no fundo, cruzou muito forte, tinha que ter jogado por meio, Everton tentou a cabeçada para, 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 direto para o gol, o goleiro deu esse pela defesa, Trauco na falta, o lance perigoso, defendeu o goleiro, Diego ficou com rebote, cruzamento dourado, ajeitou para o batido, um gol, gol, aí, do Flamengo, Rafa Silva, um gol em cima do Besiktas, um gol inesperado, a gente abre o placar, aí, na cobrança, primeiro, começou com a cobrança do Trauco, uma pedrada, o goleiro teve dificuldade de defender, aí, o Trauco cruzou, ajeitou ali, o dourado, ajeitou para o, uma opção duvidosa, o dourado, ajeitou ali para o Rafa Silva, mas, a gente abriu para o Rafa Silva, na cara do gol, colocou o Flamengo na frente, 1x0 em cima, aí, no forte, tudo do Besiktas, vamos ver como é que a gente vai se comportar agora, a gente tem que aguentar isso daí, a minha bola é para o Quaresma, tocou o Nantalis, que ajeitou, e chegou a bola para o Lens, nossa, na saída, deles se empataram o jogo, tudo igual agora, 1x1 o placar, Jeremia Lens, Jeremia Lens, empata o jogo holandês, deixa tudo igual, para, olha, nas costas do Trauco, golaço, tudo igual então, 1x1, é o placar do jogo, vamos ver como é que a gente vai se tornar agora, vamos ver, vamos ver, por enquanto não é o placar ruim não, está empatando esse jogo, não é, não é algo do outro mundo, não é uma coisa terrível não, vamos ver se a gente consegue, melhorar aí agora, vamos ver, a chance com o lateral agora, o Montes, Pão Diego, tocou no dourado, segurou, abriu, boa bola para o Rodney, fez o cruzamento, a bola foi ruim, e aí o Leão Fabrício ficou com o Hélio Lens, vai ter que sair do jogo, está contundido, vai ter que deixar o campo, e aí o passe com o Quaresma, ouze a puto, tocou no Aslan, está lista, rolou uma bola, e o pênalti está marcado, pênalti do Rodolfo em cima do Negredo, é a chance da virada do Besiktas, lá vai o Negredo, preparou, bateu, quase pegou o Diego Alves, e o gol, da virada do Besiktas, Negredo, empata o jogo, deixa, vira o jogo, deixa agora o Besiktas, na frente do placar, e o Besiktas, inclusive pela liderança, do campeonato, conseguiu, deixa eu até ver isso aqui, porque entrou o Babel, no lugar do Lens, vou droga, peraí, entrou, depois eu vejo isso aqui, tem que ajustar a marcação, porque entrou o Babel, no lugar do Lens, vamos ver o que merece, nosso ataque aqui, ela tocar na área, sobrou para ninguém, Fabrício ficou com ela, no final do primeiro tempo, não vai me ter surpresa não, olha a esticada, Babel está com ela, faz o passe para o Negredo, está sozinho, ele vai ter que segurar o lance, rolou atrás, o Zotubo bateu para o Gonazal, contra-ataque agora, Rafa, tocou no dourado, podia ter tocado, e segurou demais, o passe longo, esses passes longos, ai, final do primeiro tempo, placar de 2x1 para eles, o jogo até que, não está tão desequilibrado, foi um gol de pênalti, esse gol de pênalti, acabou desandando, um pouco o nosso time, vamos ver como é, que a gente vai voltar, para o segundo tempo, está jogando bem, a gente teve algumas oportunidades, aí boas, quem sabe, a gente consegue um empate, acho que a gente vai ter tirado, o Everton Ribeiro, não, acho que tem a jogada, falta, ainda tem condição, Everton Ribeiro, vou deixar por enquanto, ele no jogo, a cabeçada de Gualves, salvou, acho que vou tirar, o Everton Ribeiro, cruzamento de novo, cortou, Quaresma, cruzou de novo, voltou para o Quaresma, cruzou de novo, Rodolfo, e o Diego cortou, vamos lá Everton, agora no contra-ataque, vou mexer, vou tirar mesmo Everton, não vai ter condição não, por mais que ele esteja bem, o fato de ele estar com uma contusão, isso vai atrapalhar muito, está falando que o Trauco é bom aqui, no lugar dele, mas eu vou colocar o Paquetá, ou talvez, eu coloque o Trauco, eu coloco o René, e avance o Trauco, deixa eu dar uma olhada aqui, é melhor colocar mesmo o Paquetá, olha o Vinícius Júnior que joga mais, está mais adaptado a essa função, não está, então ele tem mais a função melhor aqui, e aí por enquanto a gente mantém isso mesmo, é a nossa única alteração a princípio, mais por uma questão de necessidade, do que por, 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 sei lá, por, por opção tática, mais por necessidade mesmo, ver se vai dar certo isso daí, só que é a primeira, antes da subscrição, vem o time do Bezic, tenta de novo, um Thalisco, pousa a porco, quaresma, a gente volta para marcar, a gente tenta fechar tudo, e aí tentou bater de longe o Thalisco, a bola foi para fora, vamos ver se agora é a entrada do Coisa ajudou, só que vem a falta para aí, cruzamento, Pepe de cabeça, Diego Alves sensacional, fez a defesa e ficou com ela, vamos ver agora, despacha para o ataque, Dourado conseguiu ganhar, Diego, ah Montes, Montes não pode dar o passe, e aí o Negredo ficou com ela, Asluna, tocou no Thalisco, abriu aqui com Hutchinson, bola perigosa, que também deu de cabeça no primeiro pau, a dele não deu nada, a minha filha ficou com ela, ah, esse passe é errado, Thalisco está com ela, tentou de novo girar, e aí jogou a bola para longe, jogou a bola para fora, o jogo segue, e nada a gente conseguiu, encaixar um bom contra-ataque, né, tinha um pouco no meio, bola ajeitada, travou, sobrou de novo, vai bater, e o gol, Ozziapuk, faz o gol, terceiro do Beziktas, e agora complica de vez, a nossa situação no jogo, jogado ali pelo lado direito, ele tentou uma, depois a segunda, ele conseguiu bater, depois na tabelinha, e, colocou o Beziktas aí, com uma boa vantagem, 3x1 agora no jogo, vamos lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa ainda, precisa fazer um gol rápido, Diego, topou no Rogine, capricha Rogine, cruzamento para ninguém, sobrou na mão, colocou o Dourado, tentou a finalização, Fabrício, ficou com ela o goleirão, da equipe do Beziktas, e a gente roubou a bola ali, tirando o contra-ataque, Dourado, se mexe bem, pelo menos, bom jogador, escapou da vacação, tocou no meio, Diego, rolou o Coelho, já rolou por causa da passiva, na cara do gol, a passiva, despeçou, mas a gente não já marcava o impedimento, vamos lá, pressão, acho que me soltou mais um jogo, em Coelho, já bateu de luz, jogou, golaço do Coelho, já está lá, o gol do Flamengo, 3x2, e fizeram o gol rápido, vamos ver de novo, na cobrança descanteve, ela ali, bateu, bateu a bola de João no zagueiro, ali do Beziktas, desmorreu no sul, o gol, 3x2, agora o placar, o jogo está aberto, o jogo está aberto, vamos pressionar o time deles, vamos ver se a gente consegue, quem sabe, um empate heróico ainda nessa partida, vamos ver, lá vem o Rodney, lateral, com o Diego, tocou, chegou aqui no Rodney, devolveu no Rafa, tocou, Montes, golou para o Vinícius, o Junior tentou colocar, só que aí a bola saiu fraquinha, saiu devagarzinha, e aí o goleirão Fabrício ficou com ela, tem que ser o Diego e o Montes, os dois ao mesmo tempo, e aí eles colaram o Kim Kanner, e o Kim, vamos ver, cobrança de falta, voltou para o Diego, nos últimos lentes dele no jogo, um passo errado, contra-ataque agora, vamos ver como é que nós tínhamos a marcar aí, a gente aperta a marcação, não consegue roubar a bola lá na frente, então a gente volta, para fechar mais aqui atrás, com o Hutchinson agora, o time do Beziktas, o Zé Puc, está com ela, tocou, tocou errado, Trauco ficou com ela, vamos puxar esse contra-ataque agora, vai Rafa Silva, arranca, daquele jeito que você gosta, isso, isso, voa a bola, foi para cima, acusamento, desvio, gol, está lá, gol do Flamengo, o Dourado, empata, deixa tudo igual, 3x3, que jogo pessoal, que partida, que classe, ou que atuação aí, do time do Flamengo, acusamento, o Vizio do Dourado, na primeira trave, sem chance de defesa, para o goleirão, e a gente agora, empata o jogo, um empate improvável, então é hora de mexer, os dois meia-campistas, vão sair do jogo, vai entrar o Iarão, e o Lucas Paquetá, vão sair o Diego, e o Montes, vamos ver o Iarão, é isso aí, a gente continua com a mesma formação tática, com a mesma ideia de jogo, provavelmente um deles, vai querer vir para cima, para tentar buscar a vitória, então a gente vai tentar marcar, um pouquinho mais, chegar mais duro, ali no paresma, vamos ver, como é que vai ser agora, essa continuação desse jogo, jogo nervoso, 37 segundo tempo, Vizio Junior perdeu a bola, corre, 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 e digo, fala sério, fala sério isso cara, esse jogo, esse jogo é muito carudo, é muita cara de pau, desse jogo, nossa, essa bola cobrada, vai para o Hever, o Messi Junior, não conseguiu, o Adriano estourou, a bola era nossa, aí o Diego Alves chutou, a bola chutou em cima do Hever, e o Hever faz um gol contra, nossa senhora, que mentira esse jogo, bom, vamos lá, vamos tentar reagir agora, vamos tentar buscar, esse empate, nossa senhora, sem comentários pessoal, sem comentários, do que está acontecendo agora, e aí vem o time deles, para cima, cruzamento, e o gol, e agora para matar de vez, mais um gol, contra o quinto gol, do Beziktas, dois gols, contra o nosso time, e um pênalti, deu tudo errado hoje, 5 a 3, para o Beziktas, a gente vai ter que amargar, essa derrota infelizmente pessoal, eu acho que a gente amarga a derrota, mas a gente jogou bem, não jogou mal não, viu, acho que, se considerar a questão defensiva, o time deles deu sorte, nos ataques, nos gols né, foi mais questão de detalhe mesmo, taticamente, o time fez o que pôde, a gente fez o que dava, dentro das nossas possibilidades, e a Juizão vai encerrar o jogo, provavelmente, a bola invertida aqui, tobrou com o Rogens, o Juizão se quiser, pode encerrar a partida, o Dolph, tocou no Rafa, e a Juizão, encerrou a parada, final de jogo, vitória do Beziktas, 5 a 3, uma partida muito estranha, estranha até demais, para o meu gosto, principalmente, o quarto gol do Beziktas, os dois últimos gols do Beziktas, foram gols muito, para lá de estranhos, para lá de bizarros,